Olá, os Correios acabam de completar 350 anos, uma trajetória que se confunde com a história do Brasil. E quem pensa que o trabalho se restringe apenas à entrega de cartas e outras encomendas está enganado. Hoje há disponível até serviço bancário, uma empresa de credibilidade que contribui para a integração e a inclusão social indispensáveis para o desenvolvimento do país. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. No estúdio recebemos Wagner Pinheiro de Oliveira, presidente dos Correios. Tudo bem, presidente? Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Carla. É um prazer enorme estar com vocês. Bem, a história dos Correios se confunde um pouco com a história do Brasil, né? Como é que tudo começou? É verdade. Em 25 de janeiro de 1663, há 350 anos atrás, o primeiro Correio Maior foi nomeado para atender ao trabalho de levar as correspondências da colônia do Brasil para Portugal. E desde então temos os serviços de Correios do Brasil por todo esse tempo. E que balanço é possível fazer desses 350 anos? Bem, o que você disse. Se confunde com a história do Brasil. Os Correios sempre foram e continuam a ser um agente importante da integração nacional, da diminuição das distâncias do Brasil, um país tão grande, continental. Contribuindo com as políticas de governo no sentido de diminuir desigualdades regionais e econômicas do nosso país. E uma marca forte, né? De credibilidade para a população, né? É verdade. Isso é difícil, né? É uma das instituições de maior credibilidade junto à população brasileira, junto à sociedade brasileira. Bom, ao mesmo tempo que os Correios completam 350 anos, é uma instituição antiga, também acompanhou a modernidade e as mudanças no Brasil, né? Como é que foi essa adaptação? Bem, a empresa passou por várias transformações. Passou a ser um departamento de Correios e Telégrafos no início do século passado. Em 1969, foi transformada em empresa, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, que até hoje é constituída como empresa de capital social integral do Tesouro Nacional. E tem procurado avançar junto com o Brasil, com o desenvolvimento do país. Hoje, temos uma série de investimentos que estamos fazendo para entender como que podemos ajudar o brasileiro a continuar a construir a sua cidadania e o país como uma nação integral e solidária. E foi preciso diversificar os negócios para poder ganhar espaço, não perder espaço e continuar crescendo, continuar no mercado? Estamos diversificando o negócio, é verdade. A verdade, a carta tradicional diminuiu bastante com o advento da internet, das mensagens eletrônicas, das mensagens via celular. Então, temos que nos modernizar, entender os avanços tecnológicos e saber usar os avanços tecnológicos para continuar a ser um importante transportador de correspondências e da comunicação entre os brasileiros e dos brasileiros com o mundo todo. Mas hoje em dia ainda tem gente que se comunica via carta? É muito pouco, é pouca gente ainda que usa carta, mas ainda existem pessoas que mandam cartas, mas a grande maioria das correspondências hoje são correspondências comerciais. Os extratos bancários que nós recebemos, as contas de luz, água, telefone, as contas dos nossos cartões de crédito, enfim, isso é que é o grosso das correspondências diárias. Bom, e quais são os serviços que os Correios oferecem hoje? Bem, além da correspondência tradicional do transporte de comunicação entre os brasileiros e as brasileiras e as empresas também, a disposição das empresas brasileiras, temos uma série. Tem o Banco Postal, que é gerido em parceria com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, só no ano passado, só em 2012, foram abertas mais de 1 milhão e 100 mil contas nesse novo Banco Postal junto com o Banco do Brasil. Como é que funciona esse Banco Postal, antes de passar para o Torreio? Sim, é um banco normal, como o outro quer, a pessoa abre conta, pode movimentar, tirar saldo, extrato, pode pegar empréstimo, pode receber seu benefício do INSS, enfim, é uma conta corrente. É como se fosse um banco, só que dentro das agências dos Correios. E com isso, contribui para a inclusão bancária, né? Sim. Porque tem Correios em tudo quanto é lugar, né? Sim, contribui para a inclusão bancária. Existem diversos exemplos de pequenos municípios no Brasil, que a única agência bancária é a dos Correios hoje em dia, através do Banco Postal, na parceria com o Banco do Brasil. E tem muito banco também que exige um número mínimo de saldo, no caso do Banco Postal não tem nada disso. Não, é muito mais simples a possibilidade de abertura de contas. A manutenção é barata? A manutenção também, o objetivo é isso mesmo que você disse, a inclusão bancária, possibilitar para que as pessoas que não têm acesso às instituições financeiras, a ter acesso via Banco Postal. Bom, então, além do Banco Postal e das cartas, quais são os outros serviços que os Correios oferecem? Bem, a entrega de encomendas, né? Você pode mandar um pacote, um presente para um parente seu, para um amigo seu, lá bem longe da sua cidade, através dos Correios. Uma entrega postal normal, que demora em torno de sete dias. O Brasil é muito grande, vai geralmente de caminhão, atravessa o país. Mas também temos as entregas expressas, o famoso SEDEX. Nosso SEDEX, vamos dizer assim, nossa marca registrada de Correios expressos. Às vezes, você pode entregar alguma coisa numa cidade, numa capital e mandar para uma outra capital, não é no Brasil todo que tem esse serviço. À tarde, na tarde de um dia, no outro dia de manhã já está entregue um documento que é uma urgência extrema que você precisa mandar. E também tem o Exporta Fácil, né? Que é possível mandar coisas para fora, não é isso? Sim, temos o serviço Exporta Fácil, um serviço que nós oferecemos para as empresas brasileiras, em especial as micro e pequenas empresas, que querem exportar algum produto que venderam e usam os Correios sem muita burocracia, uma agilidade, pois temos uma integração com a Receita Federal, facilitando todo o trabalho de despacho aduaneiro para enviar o produto com rapidez e facilitando a venda do produto de uma micro e pequena empresa brasileira. O Exporta Fácil tem sido bem sucedido? Muito bem. Vocês têm obtido bons resultados? Muito bem sucedido. É um exemplo de produto de transporte de Correios. Nós temos difundido a nossa ideia na América do Sul, com os nossos parceiros, os Correios dos países vizinhos nossos. E é um exemplo da União Postal Universal, da agilidade que os Correios podem estar. União Postal Universal, que é a união de todos os Correios do mundo todo. Nós já fomos usados como exemplo de produto que facilita a vida da empresa de qualquer país. Bom, o senhor já disse que os Correios estão presentes em praticamente todos os municípios. Em todos os municípios. Em todos os municípios brasileiros, né? Em atendimento. A gente está falando de um universo de quantas pessoas, quantos funcionários que vocês administram, como é que é isso? Bom, estamos em todos os nossos municípios com atendimento, com uma agência bancária pelo menos. Temos 120 mil trabalhadores e trabalhadoras. Temos 59 mil carteiros. E entregamos praticamente 35 milhões de objetos por dia. 35 milhões de objetos por dia são entregues pelos Correios. A que o senhor atribui essa imagem de credibilidade que os Correios têm perante a população? Bem, a longa trajetória da empresa, a dedicação cotidiana dos seus trabalhadores, das suas trabalhadoras e um histórico de fidelidade, de credibilidade e de pontualidade que foi acompanhando e acompanha o desenvolvimento do nosso país. Ou seja, a certeza de que a encomenda vai chegar no seu destino lá na data marcada. Exatamente. Às vezes, uma ou outra encomenda atrasa e a gente procura bem atender a pessoa que teve essa encomenda atrasada. Mas uma coisa que é importante da população saber é que de 35 milhões de objetos que nós entregamos por dia, às vezes atrasar, vamos dizer, 50 objetos é muito ruim para nós. Nós não queremos, mas às vezes acontece. Mas é só para ter a noção da quantidade que a gente entrega por dia em todo o Brasil. Bom, em relação a outros países, a gente poderia dar uma nota para o serviço de Correios nosso, né? Como é que seria essa comparação? Bem, quando comparado com o mundo todo, nós estamos entre os 25 melhores Correios do mundo. Eu não conseguiria atribuir nota em relação a isso ou aquele Correio, mas quando comparado pela União Postal Universal e pelos seus indicadores, nós estamos mais ou menos nessa colocação. Bom, recentemente houve mudanças na lei e hoje é possível que os Correios atuem no exterior. Como é que vai ser isso? Exatamente. Nós não podíamos atuar no exterior. E com a grande massa de comércio exterior que está acontecendo, as empresas brasileiras cada dia que passam vendendo mais para o exterior, muitas empresas brasileiras tendo que importar, nós entendemos que nós temos que ampliar nosso foco de atuação. E um deles é poder ser um importante transportador de encomendas das nossas empresas, as exportadoras. E por isso nós vamos procurar, com a mudança legal feita há dois anos atrás, viabilizar escritórios comerciais para avaliar como que a gente pode facilitar a vida do exportador brasileiro, da exportadora brasileira, do importador, muito mais para entender como que nós podemos viabilizar uma exportação mais rápido, uma importação mais rápido das pequenas e microempresas brasileiras. E esse trabalho começa quando já tem data, já tem um local certo para a instalação desse escritório? Em 2013 nós vamos começar essas prospecções, essas análises e possivelmente no primeiro semestre deveremos abrir o primeiro escritório de avaliação de negócios, inclusive em parceria com a Apex, que é a Associação, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportação, provavelmente na cidade de Miami, nos Estados Unidos. E o foco mesmo é a questão da exportação do negócio, do comércio? O foco central é esse, mas sem deixar de pensar em facilitar a vida do cidadão brasileiro que queira comprar um produto no exterior e queira trazer, pois esse comércio eletrônico no exterior é algo que cresce também de maneira muito rápida. Hoje mais de 50 mil produtos chegam no nosso centro de tratamento de pequenos pacotes que por dia, 50 mil produtos por dia que pessoas compram celular, um brinquedo para uma criança, um microcomputador, e nós temos que entregar em todo o país e tem que ter a parceria com a Receita Federal, com a Polícia Federal, com os órgãos de controle sanitário, então tudo isso num centro que nós temos. E aí, ao trabalharmos também fora do Brasil, talvez a gente possa, e é esse o nosso objetivo, facilitar a vida da população brasileira quando fizer compras no exterior. Porque em última análise, o que a gente quer fazer é atender bem a população brasileira, as empresas brasileiras. Bom, os Correios perderam espaço agora com a era da internet ou não? Vocês souberam aproveitar esse outro mercado que se criou, por exemplo, as compras, as encomendas, né? Perdeu-se por um lado e ganhou-se por outro. É mais ou menos essa a relação? É mais ou menos isso. Nós estamos justamente num momento de revitalização da empresa, entendendo que os avanços tecnológicos podem nos ajudar a continuar a prestar um bom serviço para a população brasileira. Como? Dando maior agilidade e automação nos produtos. Por exemplo, a entrega dos nossos produtos do Sedex, da família Sedex, como nós falamos. A partir de agora, vamos entregar, o carteiro vai levar um smartphone, um telefone celular, para o nosso termo comum, para entregar para quê? Para que, se você está rastreando, acompanhando via internet, se foi entregue a encomenda que você mandou para o remetente, para o seu amigo, para a sua amiga, para o seu familiar, você poder saber se já foi entregue imediatamente. E facilitar o trabalho do carteiro também, que não vai precisar ficar escrevendo, a pessoa vai assinar e, proximamente, vamos tirar uma foto da assinatura para comprovar quem assinou, para saber quem recebeu, para facilitar o trabalho dos carteiros e também agilizar o atendimento às pessoas. Esse é um exemplo de uso da tecnologia para nós conseguirmos continuar atendendo bem a população. Quais são as metas e os desafios dos Correios agora para os próximos anos? Bem, as metas são diversificar ainda mais os produtos, além do Banco Postal, além das entregas e encomendas, cada dia que passa, maiores. Nós queremos trabalhar, nesse ano, com projetos como viabilização de seguros, através das nossas agências. Também temos um projeto de ter uma telefonia celular móvel, em parceria com operadoras de telefonia celular no Brasil, também para contribuir com a inclusão, agora, tecnológica das pessoas. E serviços postais eletrônicos, trabalhar com essa viabilização. Eu quero mandar um documento, isso é para a empresa, o Poder Judiciário usa muito isso, que eu vou dar de exemplo. Preciso mandar uma sentença de um lugar para o outro. Hoje, nós temos alguns tribunais estaduais de justiça que nós mandamos via eletrônico, imprime via eletrônico, o juiz manda para a gente aonde ela quer que mande, imprime e entrega para a pessoa. Se precisa assinar um aviso de recebimento, esse aviso volta, nós, então, escaneamos, tiramos uma foto e mandamos via eletrônica, via internet, para aquele tribunal de justiça que vai acompanhar tudo via eletrônico e sem papel. E nós só fazemos o último estágio de entrega física para a pessoa, usando, então, a tecnologia para facilitar a comunicação entre a justiça e a pessoa que é envolvida com aquele processo. Economia de papel e também agilidade, né? Exatamente. Bom, para a gente encerrar, em relação ao futuro da empresa, existe alguma possibilidade de privatização dessa tal? Não, hoje não há qualquer possibilidade. O governo federal quer usar esta empresa pública para continuar contribuindo com o desenvolvimento brasileiro, contribuindo com a diminuição das desigualdades, levando os produtos através das agências que nós temos em todos os municípios, sendo a empresa que entrega para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a FNDE, para o Ministério da Educação, mais de 165 milhões de livros para as escolas municipais, são 16 mil escolas municipais que nós entregamos todo ano, enfim, contribuindo, uma empresa que contribui com as políticas públicas do governo e facilite a comunicação entre as pessoas e as empresas. E patrocinando o esporte também, que é muito importante, né? Ah, também patrocinamos os esportes. Nós patrocinamos confederações brasileiras, o esporte como um todo, o projeto esportivo. Então, nós patrocinamos a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, a natação, o polo aquático, etc. Nós patrocinamos a Confederação Brasileira de Futebol de Salão, de Confederação Brasileira de Tênis, e agora, nesse ano 2013, também a Confederação Brasileira de Handball. Tá certo, muito obrigada pela entrevista e parabéns pelos 350 anos. Eu que agradeço, é um prazer enorme conversar com você e com seus telespectadores. Mais uma vez, muito obrigada. Ficou interessado e quer outras informações? Então, entre na página dos Correios. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente.